Eu venho a essa tribuna hoje para lamentar os péssimos serviços oferecidos à população de São Paulo pelas empresas que operam as linhas da CPTM em São Paulo e do metrô, empresas privadas, via mobilidade e via 4. É um verdadeiro absurdo, senhor presidente. Na última sexta-feira, milhares de pessoas na zona sul de São Paulo ficaram sem nenhum transporte, porque simplesmente essa empresa via imobilidade, que já é conhecida assim, não consegue operar os trens, tem falhas constantes, descarrilamentos, problemas gravíssimos no atendimento à população. E o governador Tarcísio ainda vem dizer que quer terminar de privatizar o metrô e a CPTM. A privatização não traz nenhum benefício ao trabalhador, ao povo, aqueles que mais precisam, aqueles que precisam do transporte público. Ao contrário, é uma operação péssima, uma qualidade de serviço vergonhosa e tarifas cada vez mais caras. Nós precisamos acabar com isso. Chegou a hora de revogar essa concessão da via mobilidade, da via 4, e acabar com a privatização. Não a essa empresa, vamos terminar com isso. Fora a privatização do Tarcísio.